E aí galera, beleza? Vou fazer um vídeo rápido, tentar ser rápido no vídeo Que um amigo que assina meu canal aí pediu uma explicação Por escrito, eu preferi fazer por vídeo Que ele tá tendo problema, ele tá começando a trabalhar com caminhão agora Ele tá tendo problema no câmbio, tá errando marcha O câmbio do caminhão, ele é diferente do carro Certo? Então eu vou explicar na teoria aqui parado E depois na prática O câmbio do caminhão, ele tá parado aqui Esse caminhão que eu trabalho, ele é um caminhão pra trabalho interno Pra frete curto Ele não tem sexta marcha Os caminhões no Japão, eles são seis marchas Diferente dos Mercedes, Scania, Volvo Que tem caixa de câmbio reduzida, enfim Os do Japão, da Toyota, esse aqui é Isuzu São seis marchas O meu tem cinco Tá? Vou explicar Tá parado o câmbio aqui Do jeito que ele tá parado aqui Se você jogar ele um pouquinho pra lá Você sente que ele bate numa parede imaginária Ele dá uma travadinha Nessa travadinha que ele dá É segunda pra frente Ah, detalhe Motor diesel, né Caminhão, caminhonete Dificilmente se usa a primeira Só se for numa subida muito íngreme Pesado demais Eu trabalho com esse caminhão há quase três anos Eu nunca usei a primeira dele Nunca É o contrário de carro, por quê? Porque a primeira de caminhão é pra trás A primeira dele é aqui O carro geralmente é a primeira e na frente, né? O caminhão não, é a segunda na frente Mas é como se fosse a primeira Porque a gente nunca usa a primeira Então a gente sempre sai em segunda É como se estivesse dirigindo um carro Tá? Então, ó A parede imaginária Você chega na parede imaginária aqui, ó Que é a primeira batidinha que dá o câmbio, ó No meio, no neutro que ele tá Você empurra Ele dá uma batidinha Você empurrou pra frente É segunda Nessa mesma parede Você tá em segunda Você vai jogar a terceira Beirando essa parede Você joga pra trás É terceira Sem pôr muita força pra lá Porque ele passa pra lá, ó Porque aqui é a ré E aqui é a primeira Só que tem que empurrar Tem que pôr um pouco mais de força, ó Bati na parede Pus mais força Tá vendo? Ré Bati na parede Coloquei mais força Primeira Então, tá aqui No meio Você dá uma empurradinha pra lá Sentiu que encostou Empurra pra frente É segunda Segunda Da segunda Só você trazer pra trás Levando ele Naquela direção da parede Não com muita força Senão vai entrar a primeira, ó Entrou a primeira Entendeu? É, ó Segunda Terceira Sem muita força Aí você Da terceira Você solta Ele vem pro meio Ele já dá de frente Pra quarta, ó Quarta Da quarta Você só faz assim, ó Ele tá no rumo da quinta Quinta Aí o sexta marcha Você vai ter que trazer o câmbio Pra cá E sexta Entendeu? Vamos na prática agora Aí eu quero falar mais Sobre freio Que é freio a ar Não é hidráulico, né? Freio a ar É muito mais forte Do que o hidráulico Ó Parede Frente Segunda Eu ando Eu costumo andar Com o freio motor ligado, tá? Ainda mais que eu tô carregado Eu tô com umas 5 6 toneladas Aí eu ando com o freio motor Puxado já Vou sair de dentro Da fabriqueta Que eu carrego aqui E tô indo embora Pro escritório Acabou Minha última viagem Aí a noite Vai um japonês rodar Usa os espelhos de De referência aí Pra sair na curva Ó Tô em segunda Tira o carregueagem Terceira Não tem erro Não tem como errar a margem Vamos lá Vou jogar quarta Tá no meio Só jogar pra frente É quarta Vou jogar quinta Entendeu? E outra Motor diesel Por que que sai em segunda, né? Não usa primeiro Motor diesel é um motor muito forte Não precisa esticar muito Eu estico Quando eu tô com pressa Eu estico mesmo Eu vou até faço Pra vocês verem Mas o recomendado, né? Do pessoal Até quando você vai fazer teste Em alguma transportadora É que você troca De marcha Com 1500 giros Mais ou menos No máximo Tá? Fiz um cacuninho Pra lá, pra cá Vem segunda Tira o pé da embreagem Tô virando aqui Tô carregado Ó Volante de volta E você só conserta Terceira Empurrando um pouquinho Pra lá Na paredinha Imaginária Quarta Só joga pra frente Freio motor Terceira Ó Encosta na paredinha Puxa pra trás Com relação a tempo Ó Vou dar uma esticada Dá pra esticar, ó 2.500 giros É que eu vou virar Aqui é besteira Freio motor Zeta Olhei faixa de pedestre Olhei calçada Já pra atravessar a faixa Aqui, ó Joguei terceira Depois você pega a manha Você sente quando tá Há dois meses atrás Mais ou menos Eu ensinei um brasileiro Amigo aí A trabalhar com caminhão Ele tinha carteira Mas não sabia Nunca tinha dirigido Trabalhado com caminhão Ele ficou Dois meses comigo Foram duas semanas De sofrência Ele errando Colocando Ele colocava ré Colocava muito Primeira também Colocar ré com caminhão Andando pra frente Ele engatava ré Isso acontece Deu umas bronca Porque Tem que dar um susto No pião Pro pião ficar esperto Você ensina Uma, duas, três vezes Continua errando Aí você dá um susto O cara se concentra mais Aí ele tá trabalhando Numa transportadora Já Sozinho no caminhão Tá tranquilo Então é isso Eu quero dar a dica Sobre o freio Freio a ar também Principalmente eu Tem gente que O caminhão que eu trabalho A noite Que eu faço a hora extra A noite Ele é um pouquinho Menor que esse aqui E eu ando com peça De plástico Ando com uma tonelada Você só encosta o pé Quando você vê Que a coisa tá feia mesmo Que você Fechou o farol vermelho Em cima da hora E tal Se você Tuxar o pé Ele trava Vai zoar a carga Vai dar problema Então o que você faz Você encosta o pé Viu que ele não tá parando Você dá umas bombadinhas De leve Ele vai ficando mais Mais forte A freada Mas não vai travar Olha lá Segunda Vou tentar sair em primeira Pra vocês Mas não compensa É muito curtinha A segunda já é curta Ó Quarta Só jogar pra frente Com a ponta do dedo Você muda de marcha Sem erro Quinta Vou virar aqui O meu não Lembrando que esse caminhão Não tem sexta marcha Então vai ter momento Que ele vai até pedir A sexta marcha Mas Não tem Aqui eu tô em quinta É uma curva Bem fechadinha ali Eu já vou A terceira Faço a curva A terceira Aqui Ali faço o pedestre Japão é meio complicado Você tem que tomar muito cuidado Com o pedestre Ciclista Jogar a quarta Do meio Só jogar pra frente Quinta Só trazer pra trás Tô em quinta Cinquenta por hora Quase Mil e quinhentos Passando disso Ele já pede sexta Mas não tem Lembrando galera Que eu não sou o expert Eu não sou o veteranão Eu trabalho com caminhão Aqui no Japão A Total Trabalhei Três Dois Seis Sete anos Que eu trabalho com caminhão Esse caminhão Que eu trabalho Não é dos maiores Ele é médio Tem brasileiro Montado em carreta Tem brasileiro Montado em caminhão Maior que esse Eu tô apenas Dando uma dica Pra um assinante Do meu canal Tá Tô em quinta Freio motor E pé no freio lá E mesmo assim Eu vou reduzir aqui Ó Eu tô pesado Tá certo galera É isso aí ó Segunda Terceira Quarta É só jogar pra frente Quinta é só jogar pra trás Só a segunda e a terceira Que você tem que jogar pra lá Bater na paredinha ali Tá Quarta pra frente Quinta pra trás Ré Eu não vou engatar a ré Senão o cara que tá atrás de mim Lá vai assustar Mas ó Eu vou sair em primeira aqui agora Pra vocês terem uma ideia Tá Deixar engatado em primeira Não compensa Vai demorar um pouco Pra abrir o farol Então galera É Uma coisa que eu quero Falar também aí Do walking doer É o seguinte Não importa O tamanho do caminhão O tamanho do automóvel Do veículo Que você dirija É Deixar em primeira Porque é automático Você é em segunda Senão você é em segunda Não importa É O ano Certo Aí Primeira Até esqueci Olha aí Já pediu Já nem sei jogar Segunda Da primeira Não usa Abandona a primeira marcha Vai ser Sei lá Uma vez na vida Que você vai usar A primeira De um caminhão Carreta Talvez use mais Relativo a peso Tipo de lugar Que vai carregar Mas caminhão Principalmente caminhãozinho Assim você não vai usar Nunca a primeira Vou tentar de novo Porque eu nem consegui Engatar a segunda Depois da primeira É ruim demais Daí ó Eu saindo da primeira Aqui O câmbio vem automático Pra Pra quarta Eu tenho que sair da primeira Que tá dentro da parede Atraser na parede Aqui jogar na segunda Vamos ver Primeira Nossa Deu bem de 500 dívidos Segunda Terceira Quarta Quinta Pronto É Não importa então O tamanho É Se é novo Se é velho Esse caminhão Que eu dirijo Ele é um pau Velho Tudo surge de graxo De óleo Que eu trabalho Com peça de canga Aqui atrás O que importa É quanto você ganha E o que faz de você Um bom Profissional É a sua conduta No trânsito É a sua conduta No trânsito Vamos ver se coincide De ter algum Algum caso No caminho Aqui Tô em quinta Freio o motor Eu vou parar assim mesmo Tô em baixa velocidade Então O que faz de você Um bom profissional Não é o caminhão Que você dirige É a sua conduta Certo Você é maior Dê passagem Organize o trânsito Eu sou estrangeiro Aqui Tô no Japão Mas mesmo assim Eu organizo o trânsito O japonês Paga um pau Porque eu organizo mesmo Eu pego um horário De pico Assim que tá muito trânsito Mesmo Eu deixo o nego passar O outro que quer cruzar Eu deixo cruzar Eu seguro o trânsito O outro cruzar Aí ó Pode ir embora Entendeu Tô mais pesado Até eu chegar lá Vai demorar Pra que segurar o coitado ali Pode ir embora Então o que faz de você Um bom profissional É a sua conduta no trânsito Não o caminhão Que você dirige Claro Porra Dirige uma carretona nova Um caminhãozão novo É chique né Chiqueteira Mas não importa Você tá com um caminhãozão novo Aí Até ser um bom motorista Entre aspas Saber conduzir o caminhão Tem Porém Não ter uma boa conduta Ser um cara que Anda colado Na traseira do outro Ah eu dirijo bem Anda colado Na traseira do outro Isso aí é responsabilidade Na minha opinião Tem que ter direção defensiva Parceiro Eu tô falando aqui Olhando um pouco de olho Pra trás Já vi que estão abrindo ali Puxei mais pra cá Entendeu É Mas você tem que ter Uma visão periférica Do trânsito Ter uma direção defensiva Pra preparar Pra ter uma reação Entendeu Isso faz Você um bom policial Eu vejo que alguém Já tá saindo Do estacionamento Assim Eu já Tiro o pé do acelerador Tirando o pé do acelerador Automaticamente Aciona o freio ao motor Dá uma reduzida É como se você estivesse Reduzindo em marcha Tá Esse aqui Só tem um estágio De freio ao motor Tem uns caminhões Maiores aí Que tem dois estágios Mais forte Puxei Você aciona aqui Parece que tá puxando Freio de mão Até Bora Amarelo Então O que faz de você Um bom profissional É a sua consciência Creio eu Que isso seja Saber dirigir Tem que ser um bom Profissional Um bom motorista Então Não sei se ele me viu Se ele quer se matar Eu vejo alguém saindo Assim Meu amigo Eu já fico Esperto Com volante Mão na buzina E pé no freio Eu graças a Deus Tá Não sou o dono Da verdade Mas graças a Deus Eu tenho habilitação Entre Brasil e Japão Desde os 18 anos Eu tô com 38 Faz as contas Em quanto tempo Eu tenho Habilitação Nunca Bati o carro Ou o caminhão Nunca Graças a Deus Moto Infelizmente Eu sofri dois acidentes Mas não foi Valha minha Foi no Brasil Ah em breve no canal Eu vou virar um moto Filmador Comprando uma motota Vamos fazer uns vídeos Da moto Então vai ficar chique O canal Vamos roler no Japão De moto Vamos ver isso Na quarta E freio o motor Aí você vai pegando as manhas Cara Tá vendo Eu tô sem o pé No freio Já sei que ele vai chegar perto Vai parar Vou só dar uma confirmada No freio aqui Já era É moleza parceiro Espero que você tenha sorte No trampo novo aí Dê tudo certo Fé em Deus Consciência Na condução Meu pai falava uma frase Que é o seguinte Meu pai era um cara Muito experiente Muito Muito foda Meu pai foi policial Rodoviário Federal Foi carreteiro Foi motorista do bombeiro Em São Paulo Ele falava uma frase Que é besta Mas é Olha Intergentíssimo Foi uma coisa na tua cabeça É você que leva o caminhão Não é o caminhão Que te leva Ou o carro É você Que leva O carro Não é o carro Que te leva Você leva Você que tá conduzindo Velho Tem que ter consciência Tem que saber O que você tá fazendo Tem muitos aí Que tiram Habilitação Não sei como Que tiram Principalmente no Brasil Porque no Japão Não tem como Mas é a prática Que leva a perfeição Também né Então que aqui no Japão É obrigatório A pessoa que tirou A habilitação Dentro de um ano Usar um selo No carro Identificando que ele É um motorista Inexperiente Com menos de um ano De carteira Tá Então Boa sorte aí no trampo O camarada que pediu Ouvido explicativo aí Fiquem com Deus Todo mundo aí Um abraço Tem várias dicas Tem várias dicas Depois eu corto Tem várias dicas Sobre dirigir Caminhão No Japão Que eu dei pro rapaz Que eu tava ensinando A trampar Você vai indo aqui Um ponto de referência Seu Principalmente por ser Mais difícil Mais tardia A parada Do caminhão Você não olha Pro farol Você olha pro de pedestre Sempre Tá Fica essa outra dica aí Você vem vindo reto Você olha Pro farol de pedestre Farol de pedestre Tá verde Então vai permanecer verde Ainda pra você ali Sempre em segunda Eu saio Jogando lá no cantinho Terceira Então ó Acho que aqui vai dar Pra dar um exemplo Pra você Agora de fazer curva Olha no retrovisor Que conforme você faz a curva O caminhão joga a bunda Se tiver um outro caminhão Parado muito perto Você vai Bater a traseira nele Aqui não deu Pra mostrar também Mas é assim Tem um farol lá Tá vermelho Eu olho no do pedestre Lá E se o do pedestre Estiver piscando É porque já vai ficar Amarelo aqui Eu calculo a distância E já seguro o caminhão Entendeu Fica essa outra dica aí Que é muito preciosa Pra quem tá querendo Trabalhar com caminhão Ou quem já trabalha E não tem muita experiência Tá bom galera Isso aí ajuda bastante Olhar-se Basear sempre Pelo farol Do pedestre A maioria dos faróis Aqui Dos xingos Aqui né Dos semáforos Aqui do Japão Tem o do pedestre Então se basear Sempre pelo do pedestre De longe Você já dá Uma bicada nele Se ele tiver verde Mantenha A 50 por hora A velocidade Que você tá ali Tá Se ele tiver piscando E você tiver Meio longe Você calcula a distância Já tira o pé Freio motor Vai segurando o caminhão Beleza A gente tá aqui Apesar das árvores Vai dar pra ver Olha lá Já vi lá do lado direito Embaixo No meio das árvores Lá do pedestre Se ele tá verde Eu continuo Eu tô 50 por hora Joguei 50 50 por hora Se ele tivesse piscando E eu tivesse lá atrás ainda Eu ia tirar o pé Segurar o caminhão O caminhão Ele vazio Até você carga o pé Boa Já era né Para Vai ser carregado Se você puxar o pé Ele para Só que a carga Vai vir Tudo aqui nas suas costas Vai zoar a carga Entendeu Dependendo que nem o peso Que eu tô aqui Pode acontecer alguma merda Mais difícil Mais lento mesmo A parada Empurra o caminhão Para frente Então tem que tomar cuidado Tem que ter consciência Beleza galera Um abração Para todo mundo aí Não esqueçam De curtir o vídeo Eu tô querendo ampliar O canal Como eu disse Eu vou Fazer um sub Um sub canal Dentro Uma sub programação Do móvel filmador No Japão Eu tô com menos De 100 inscritos Aí ó Tô com 90 Se eu não me engano 90 inscritos Só Vamos ajudar galera Vocês curtindo Compartilhando O vídeo Adicionando Favoritos Isso aí tudo vai aparecendo Na playlist do pessoal Dos seus contatos Entendeu Isso tudo contribui Para a gente crescer Beleza Um abraço Um abraço Olha o carinho Que eu tenho Por vocês Vou me despedir Pela terceira vez Parecendo minha mulher Deus abençoe Um abraço Tchau 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 Tchau